Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo a bordo da Royal Enfield Meteor Vou falar agora um pouquinho sobre a iluminação noturna dela Olha, eu já percebi que o farol é bastante eficaz, ele ilumina muito, muito bem De todas as motos que eu pilotei até hoje, essa daqui sem dúvida que tem a melhor iluminação Iluminação melhor inclusive do que a minha própria Vulcan É que aqui está um pouquinho claro, não dá para, principalmente pela câmera e pela GoPro, não deve pegar legal Mas dá para ver que ilumina bastante o chão Eu estava em uma rua um pouco mais escura e também está iluminando muito bem Vamos pegar agora um pedaço da Dutra, vamos ver como que se comporta essa iluminação na estrada A iluminação do painel é muito bonita, muito clara, fácil de identificação Tem um contraste legal aí, dá para a gente se orientar bem aí Hoje é o primeiro dia que eu estou com a Meteor E o pessoal está adorando Foi o maior sucesso no meu Instagram O pessoal comentou muito nos stories No meu trabalho também, simplesmente parou o meu trabalho Todo mundo queria ver, conhecer, subir na moto Realmente foi a sensação do dia Essa belezinha aqui Eu não sei se vai aparecer legal aí para vocês, mas a iluminação dela é muito eficaz O que não é muito legal São aqui os comandos Fica em uma posição esquisita Eu tive uma roldana aqui Aqui que você muda para o farol alto E se você quiser O lampejador também fica no mesmo botão Mas talvez seja a questão de costume Ainda referente à iluminação Outro ponto importante que ela tem É pisca-alerta Isso deveria vir de série em todas as motos É um absurdo que ainda tenha motos que não venham com pisca-alerta Então vocês vejam, essa moto aqui Que é a versão de entrada É a mais básica de todas as Meteor Ela já vem com pisca Vem tudo bem completinho A diferença dessa para as outras É a questão de CC bar Algum grafismo aqui que muda Depois eu vou explicar isso para vocês no outro vídeo Bolha Mas mesmo assim Essa daqui Por ser a versão de entrada É muito bacana Eu estou impressionado com a qualidade do farol Deixa eu colocar um farol alto aqui Só para a gente testar Olha o farol alto dela Que beleza Como ilumina bem também Eu vou desligar aqui o farol alto Só para não atrapalhar os outros motoristas Mas deu para ver que é muito bom Olha a puxada dela Eu estou em quarta marcha Esse som do motor dela Na hora que você dá acelerador É muito gostoso Olha, eu estou em quarta marcha Estou a 100km por hora agora Eu poderia meter uma quinta Mas eu prefiro Ficar aqui em quarta Para poder ter um Um torque na hora que Que eventualmente for preciso Vamos colocar uma quinta lá Para a gente ver Deixa eu sair dessa pista aqui Porque já tem cara na minha cola O pessoal desesperado Está louco Olha como ele vai Dando farol Querendo passar Esse cara é muito louco Olha o outro aqui entrando Também em cima de mim Por isso que é importante Que a gente tenha Torque Você precisa Dar o acelerador Que a moto desenvolva Olha, eu já estou aqui a 110km E ainda tem Tem motor disponível Como eu falei ali Para vocês O contraste do painel É muito bom Isso aqui facilita muito A nossa visualização Esse azul Branco Vermelho Preto Facilita a visualização Para nós Que utilizamos O sistema métrico Agora nos países Que Que usam As milhas Aí já fica um pouco Mais difícil Para visualizar Que as milhas Elas estão marcadas Aqui embaixo Em branco É pessoal É isso aí Eu acho que Deu para vocês Perceberem aí Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu